Esse é um problema que realmente acontece principalmente nessa época em que as temperaturas são mais elevadas. Nós sabemos aqui que a nossa região é muito rica em belezas naturais. Nós temos cachoeiras, represas, ranchos, né? E é claro que muitas pessoas recorrem a esses locais para se refrescar. Mas é também nesse período que acontecem as tragédias, com os afogamentos. E, lamentavelmente, mais uma vida que se perde no fim de semana. O Celso Kinder tem todos os detalhes e traz aqui no JAI 23. Boa noite. Samuel Sintra, boa noite a você e a toda a nossa audiência. É isso, infelizmente, mais um caso de afogamento. O morador de Franca morreu afogado quando tentava atravessar uma represa na zona rural de Ribeirão Corrente, na tarde deste domingo. O Corpo de Bombeiros de Franca foi chamado para uma ocorrência de afogamento em represa. Numa fazenda de Ribeirão Corrente. Viaturas da corporação se deslocaram até o local onde mergulhadores encontraram o corpo de Weber Medanha Silva. A vítima estava no local com familiares e se afogou ao tentar atravessar a represa. Após o encontro do cadáver, os bombeiros acionaram a perícia. Samuel Sintra. Pois é, lamentável o fato que sirva de alerta, principalmente agora que as temperaturas estão altíssimas na nossa região, em boa parte do estado de São Paulo, as pessoas acabam recorrendo a essas áreas para se refrescarem, mas é sempre preciso o cuidado, as orientações para evitar que esse tipo de situação infeliz, é claro, a gente lamenta, é mais uma vida que se perde na nossa região.